Você tem que gravar? Sim, que eu tô postando lá no canal. Oh, cadê Rockstar? Cadê o photomode desse jogo, porra? Isso aqui ia ser uma bela foto, inclusive. Eu vou até fazer assim, ó. Acabei de começar a gravar, mas já vou aproveitar pra tirar isso aqui da frente, ó. Que isso já vira thumbnail do próximo vídeo. Ou desse aqui mesmo, quando eu for postar. Estou tentando ficar confortável aqui, tá difícil. Resolvi, Eric. Tecnicamente resolvido, né? Consegui jogar pelo menos ontem. Deixa eu lembrar o que eu tava fazendo na outra live. Eu tinha... Eu acho que eu tinha caçado um crocodilo, vieram os caras e me arregaçaram no tiro. Inclusive, acabei de ouvir tiro. Eita, olha os caras, véi. Ladrão que rouba ladrão ou quê? Matou aquela puta! Nossa, véi. Morri, cara. Por causa do cavalo. Lembrete, descer do cavalo. PS4 Pro, Ruito. Ah, sim, Megas. Mas daí não, eu quero capturar as imagens do jogo mesmo. Guitama, Paula, obrigado por se inscrever aí. Seja bem-vindo. Queria saber por que a notificação tá aparecendo no meio da tela. Não era pra tá no meio da tela? É, Circus Fier. Eu acho que essa é a resposta certa, sim. Tá bom. Vamos procurar alguma missão pra fazer. Será que eu tomei atraso? Mas foi culpa do cavalo, monaco. Se você pegar o vídeo salvo depois, assistir ele de novo, você vai perceber que ele foi subir na... Não faço ideia de como é o nome daquela parte onde você prende os cavalos na carroça, sabe? O cavalo foi subir ali e aí ele limitou o meu movimento. Será que tem crocodilo aqui? Ou será que é só peixe mesmo? Olha a sombra renderizando depois da câmera. Na água. Que estranho. Sim. Galera, por favor, usem a marcação se forem falar comigo, tá? Às vezes eu esqueço de falar, daí a galera não se liga, tenta falar comigo e acha que eu estou ignorando, mas eu tento ler todas, tá, gente? Só sinalizem com a marcação pra mim pra facilitar a minha vida mesmo. Esse cara tá parado na estrada aí. Oi, senhor. Bom dia, amigo. Bom dia, amigo. Bom dia, amigo. Tá bom. Tá só pedindo pra ser assaltado mesmo, pelo jeito. Bom dia, amigo. 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 Você perdeu um tigre? Sim, você encontrou um? Não. Eu encontrei um caravan na rua. Margaret disse que você precisa de uma mão. Oh, você não estava errado. Esse tigre está perdendo. Eu enviamos o nosso melhor leão para encontrar ele. E... E... Agora ele está perdendo também. É uma previsão antiga. Você é um leão de Timbuktu, não é? Oh, de Valentim, eu acho. Tinha falado do leão do cara do teatro, né? Não era tigre. Mas, em uma certa luz, um cara nunca poderia dizer. Claro. É o caminho de ir. Em esses tigres, lá embaixo. Ok. Por que não você pôr no ônibus e... Eu vou ver se eu posso encontrar esse traque. Ok. Esse primeiro sete de tigres, é onde eu esqueci. Eu tenho. Um, tá bom. Eu me confundo todo, cara. Porque... Eu deixei os controles mais... Comuns, né. E quando eu estou no cavalo, eu corro apertando o X. Quando eu estou a pé, o X se abaixa. Então, eu vivo me abaixando sem querer. O que é isso? O que é isso? É pra ele examinar? Vai examinar não, né? Não. Ih, tá morrido. É um cachorro. Ficou o seu cachorro! O próximo... O cachorro ex-linho. Ei, garoto! Oh... Onde está o resto deles? Eu acho que um cúrguer os pegou. Oh... Isso seria um cachorro. E eu nunca pensei que eles tinham errado. O seu tigre é um cachorro? Uhum. O que mais? Você ainda precisa de volta? Oh... Sim, senhor. O que é uma sussurana? O que é uma sussurana, velho? Bem... Vamos esperar que ela quer a outra parte do seu dinheirinho. É um bicho. É um gato selvagem pelo termo em inglês. O White Cat, ele falou. É a outra parte? Realmente? Eu vou colocá-los no seu cúrguer. Você encontra algum lugar para esconder. Oh... Bem... Então, atrás desse log, Ok. Ok. Os cúrguer? O que é? Fique embaixo. Ela não vai estar muito longe. O Cúrguer? Eu fui para encontrar um cúrguer. O Cúrguer? Você quer dizer? E eu acabo perdendo um cachorro. É um cúrguo. Ele não tem nenhum cúrguo. Se isso é o que você está lidando, você não tem nenhum cúrguo para começar com. Cúrguas e cúrguas. Tudo o que você tem nessa vida, é o que você faz disso. É muito inteligente de você. Especialmente quando você está sem cúrguas e cúrguas. Mano, coloque sua cabeça. Está chegando. Olha como você não acha que ela ia comer o cúrguo. Como eu disse, eles eram amigos. Ela está cúrguo. Oh, acho que ela está com cúrguo. Ela é um feral. Eu estou olhando ela. Ok. Vamos lá. Nós temos ela. Ok. Descubra, por favor? E eu mantenho um olho na ela. Claro que eu sei. Vamos voltar ao Sr. Margaret. Ela está cúrguo. ainda está cúrguo. Eu poderia ter pensado. Desde que elas estavam próximas e tudo. Bem, os cúrguos cúrguos estão voltando. Um momento de se transformando. 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 Isso é fácil. Eu sei, eu sei que eu morro com alguns deles. Isso é certo? Não, não realmente. Ei, eu percebi que eu não me apresento bem. Sali Nash. Arthur Morgan. Um momento de se encontrar, senhor. Diga-me, senhora Nash. Como você acabou de acabar com isso? Eu... Eu... Eu acho que sempre foi minha inclinação. Você sabe? Wild beasts e o tipo. Eu conheço o Sr. Margaret. Nós temos que conversar. E... Você provavelmente pode ver. Neste campo, ele é o ace de espadas. Ele é um cartão, tudo bem. É minha esperança. Um dia... Para ser a 2ª e 2ª e 2ª mulher... ...animal wrangler. Eu diria que você tenha que ter feito isso. E depois alguma coisa. Você acha? Eu espero que sim. Na 5ª, pelo menos. Depende de quantos mais filhos derram o seu hat no ringue. Talvez um desses dias, a melhor mulher para o trabalho... ... será a mulher. Oh, eu não sei se isso acontecerá. Decida dos R Usos de Cristo. Que acontece. Ei. Vamos lá. Eu imagino que você está certo sobre isso. Você estava estando por aqui, procurando qualquer tipo de margem, quando, oh, aqui nós vamos, o todo o parávano conversou com eles. Nós nos encontramos um outro e alguns hospedos, mas quando o vento caiu, os animais foram desaparecidos. Bom, agora eles estão voltando. Alguns deles, pelo menos. Obrigado a você. Ah, você teria conseguido isso mesmo. Eu só ajudou você a mais. Você quer ir para o negócio de um negócio de lado, eu tenho certeza que vai ser um lugar para um amigo como você. Eu vou deixar os profissionais teatristas para melhor mulheres que eles. O que é isso? O que é isso? O caravan? Boa sorte, se você quiser. Mr. Margaret? Mr. Margaret? Oi, Mr. Margaret? Ah, eu vejo que você encontrou um outro. Claro que eu fiz, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. Você sabe, tarno e fevereiro em um joão é uma coisa. Eu me desculpe, é uma peça de peça. Mas, jogando com as garotas se vestem com um animal wilde, você vai querer ser um pouco mais cuidadoso. Estrela com o rei, Mr. Margaret. Eu vi você. Eu sempre pensava que eles estavam sozinhos. Oh, ela gostou de ele bem. Ela liu as peças e pediu-se por segundos. E, falando de que, você tem alguma coisa mais sobre essa peça de peça ou você vai pagar para essas peças de peça? Olha, eu estou bem consciente de que nós não somos materiales de peça de peça de peça. Padre, você foi certo, Deus teus! Mas um joão de rosto é um joão de droga, malvado. Você tem alguma coisa sobre a peça? Sim, sim, eu tenho uma coisa sobre a peça. Um joão de droga é a palavra, alguém o viu no rancho Emerald Rancho. Como você sabe, nós estamos recentemente muito curtos em linhas. Então, eu seria muito orgulhoso. Todos os tipos de orgulhoso. Há apenas um tipo de orgulhoso que eu me importo. Tchau, senhor. Seja um joão e me fixe um gin. Procure um leão no rancho Emerald. Tá. Cadê meu cavalinho? Opa. Esse é o 1. Personalizar traje. Traje salvo 1. Hã? Esse é o 1. Cadê o outro? Ó. Eu tinha dois trajes salvos aqui, cara. Não entendi. Sei lá também. Tinha outro traje aqui, ele sem o casaco. E aí, bangadura. Obrigado por... Bangadura. Muito bom. Os caras não param de se superar, velho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Boa noite, Edu Negri. Boa noite, Edu Negri. Tudo bom? E aí, Lamartine. Boa noite. E aí, Lamartine. Ah, Megas. Essas cagadas de vocês aí me fizeram me sentir menos mal. Não, peraí. Por trás aqui é o meu coisa, né? Não, pra frente, então. Eu preciso ir atrás daquele cavalo que vocês estavam falando lá que é top. Mas eu acho que é melhor ainda não. Eu aprendi a não matar os meus cavalos primeiro. Se bem que o outro morreu porque fui emboscado do nada. Será que eu vou ter que roubar um cachorro aqui? Emerald Ranch. Tem recompensa na minha cabeça aqui, então. Deixa eu tentar fazer o negócio no jeito discreto, então. Tem umas vacas. Tem... Aquilo é o quê? Uma vaca também? Os caras aqui dentro. Eu não vi que está fechado. Isso é suficiente para mim. O que vamos fazer, cara? Como eu deveria saber? Eu tenho que fazer isso. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Eu tenho isso na barra. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Ah, perfeito. O que é a raquete, garoto? Volve, temos uma criada morta aqui. Oh, é? É tão grande como um muro e tão fofo como um caos. Parece uma linha para mim. É um cachorro dentro. Não. Ah, perfeito. Desculpe. Desculpe. O que? Eu disse, desculpe. Desculpe. O que? Eu disse, desculpe. É, garoto? Desculpe. Desculpe. Deixe lá. Vamos, garoto. É, garoto. Vamos. Eu acho que não é um cachorro, não. Olhe o que você fez! Olhe o que você fez! Eu vou cuidar dele! Oh meu Deus! Ajuda-me! Eu não vi ele correr para o estado! Eu não vi ele correr para o estado! Eu vou cuidar dele! Eu vou cuidar dele! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu vou cuidar dele! Eu vou cuidar dele! Caceta! Você está ferrado, né? Não, o jogo me ajudou muito. Mas eu pensei que ia estar mesmo. Boa noite, Caio! Não está tão atrasado assim, não, cara. Você não perdeu muita coisa, não. Quem é que o velho tem alguma resposta para fazer. Eu nunca vi uma dessas antes e espero que não tenha de novo. Que coisa é isso. Ta parecendo ali. ... Caio, eu não ia falar isso não, tá? ... ... ... ... ... Não foi só o rabo não, Megas Apareceu ali pra pegar a recompensa O que eu peguei que eu não vi, afinal de contas? É Oi gente Olá O que é que rolou pra você fazer live domingo? Tédio. O que você fez com ele, se não me importar perguntar? Eu o matou. Ele está morto. Verdade! Isso é Ramo. Foi o que ele me der. Agora, me pague. Sim, claro, claro. Eu tenho apenas a coisa. E o que um tesouro é? Você é um homem sucesso, senhor. Um homem muito sucesso. De as minas de Eldorado, tão verde como a floresta, tão claro como a Amazônia, e tão bonita como toda a golda nos Andes, um trabalho de um homem é só um tráfico comparado com a verdadeira árvore. Espera! Eu não deveria. O que diria o pai? O seu pai não está aqui. Nós temos um problema. Sim, claro. Uma promessa é uma promessa. Sally, faça os motos movendo. Não estamos esperando para a linha? Ele é um grande grande lugar. Bom dia, senhor. E obrigado. Mas nós realmente devemos estar chegando. Sim, eu vou te manter. Até mais. Até mais, Sr. Morgan. Da próxima vez que você me vê, eu vou estar no topo da billa, eu prometo. Ou pelo menos eu vou estar no topo da billa. Ou eu vou estar no topo da billa. Eu tenho que equipar alguma coisa assim, Megas? Ou é passivo? E aí, Otávio, como é que está? Lindo. Lindo. Ixi. Lembrei tanto de você de manhã. Ixi. Olha o nome do cara aqui, ó. Gwyn Hughes. Tá bom, né? Sou os leque confirmado. Gwyn Hughes, é. Da hora. Então, eu lembrei de você porque eu vi um cara lendo Harry Potter. O primeiro livro feito por uma tradução em latim. Harry Potter em latim. Assim. Que imagem você tem de mim mesmo, X Draco? Você gosta de piada em latim? Ah, e o Jonathan te mandou um oi. Oi, Jonathan. Ah, beleza, Megas. Obrigado. Eu me assustei um pouco porque eu não vi esse oi no chat. Mas beleza. Ah, beleza, Megas. Obrigado. Eu me assustei um pouco porque eu não vi esse oi no chat. Eu vou lá no acampamento primeiro. Depois eu continuo as missões. Sim. Só por curiosidade, X Draco. Por onde o Jonathan me mandou um oi? Melhor não saber. Tá acontecendo aí, tio? Bom, se não. Ei, o negão já foi mordido por uma cobra. E eu não estou me assustando. Oh, 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 você precisa... ...faste-os em minha cabeça... Tá bom, eu vou chupar o negão agora. Ok. Sem comentários. Sem uma ideia. Ele tá precisando, pô. Olha lá. Eu sei. Como chupa gostoso. E se o Flavinho falar isso, você também vai ajudar ele? O que tem aí uma coisa com a outra? Não sei, na mente do Otávio faz sentido Parece que sim Que tipo de fantasia você tá criando na sua mente aí? Criando fantasia nenhuma, só tô falando que se a tela estiver preta Tá Gente, tô falando uma coisa Os clipes desse mês provavelmente vai ser o maior vídeo de todos Vai todo mundo achar horrível isso Acho que vai ser bom pra compensar o vídeo que eu vou postar terça-feira Trinta e seis minutos falando sem parar É, velho Trinta e seis minutos, você tá bem, Alito Foi muito, né? É que ele tá vendo muito... É que ele tá vendo muito vídeo do Pirulas Não é? Não é sério, foram cento e trinta e nove Será que é uma perna mesmo? Sem comentários Quantos clipes? Vai que é a terceira Cento e trinta e nove clipes Depois de cortar Que delícia hein? O da live de trinta horas aquele mês teve cento e dezenove É bastante coisa mesmo A timeline inicial ia ficar com três horas Três horas Três horas, puta que pariu É, fazer as coisas E editar isso Não, eu não tô Eu não tô pensando nas quantos dias Eu tô pensando nos cortes Tipo, quanto corte você vai ter que fazer, cara? Bate uma tristeza Ah, olha, já bateu na minha Mas por sorte Dessa vez eu vou ter duas semanas pra fazer o vídeo Em vez de uma Mas cara, até que não é uma coisa tão complexa assim Se for pensar pelo menos uns setenta por cento desses clipes aí É só você assistir o final deles e achar porque foi clipado É, eu sei, eu sei Aí... Mas cansa, viu? Cansa Ah, claro que cansa Eu sei, eu faço isso há quatro anos, porra Não, eu tô dizendo que você não tem conhecimento É, eu tô dizendo que eu sei que cansa Eu sei como é que funciona Tá bem, velho Você só edita há quatro anos? Mas é bom que... Esse tipo de coisa... Sim, viu? Eu comecei a editar pra criar o canal Esse tipo de coisa... Faz você... Aprender... Como é que eu posso dizer? Você vai pegando prática, X-Draco Daqui a pouco você tá editando isso na velocidade da luz Não tá nem vendo Oh, que flow Principalmente esses trabalhos mais longos Assim, cara, o Caixa Preta já me treinou muito bem Já... Hoje em dia um café diário da vida, por exemplo Eu edito ele em um play só se eu quiser, tá ligado? Eu vou... Eu dou play nele e vou assistindo e cortando na frente Quando chega naquele corte eu já cortei o próximo, por exemplo E eu vou ainda assim sem parar o vídeo se... Principalmente quando sou eu que gravo, né? Eu sei como que funciona Já sei até... Conheço o desenho da minha waveform assim, tá ligado? Fica mais fácil ainda Então com... A prática ajuda bastante Não, não é isso É que eu sei, tipo... Como que fica a aparência da waveform Como quando, por exemplo, eu falo... É... Tá ligado? Eu sei que eu tenho que cortar aqui Eu não tô falando disso Eu tô falando que não só tem isso Mas também você não precisa ter um cliente falando Ah, eu quero que o vídeo seja assim, assim, assim Eu quero que dê essa intenção e tal Porque você já sabe o que você quer fazer com ele Ah, sim, isso é Você já... Você tava lá, então você também não precisa ver todo o material bruto Pra saber o que aconteceu Uhum Isso é Ah, isso é contra algumas coisas Tem clipe que tem dois momentos engraçados diferentes Aí ele conta como dois Ah, mas é bem difícil, né? É, são poucos, mas tem Normalmente quando tiver alguma coisa assim Você vai perceber que tem dois clipes basicamente iguais Um do lado do outro Tobi, obrigado por se inscrever aí Seja bem-vindo, cara Falando nisso Acho que foi numa live de Monster Hunter Que o clipe veio meio bugado Teve um de dez segundos Outro de dezenove segundos Aí teve um de um minuto e meio Veio o corado quebrado Que estranho É pra ser todos de dois minutos, cara É Será que não foi a RAM Upload não, Ever? Não, não Não tem nada a ver Porque o clipe é gerado localmente Algum bug que rola É que você falou que tava dando uns bugs Quando você tava fazendo upload Há um tempo atrás Não, eu... Ah, bom Pode ser, né? Mas eu acho que não Do Monster Hunter? Você disse, X-DRAC? É, do Monster Hunter Peraí que eu já tiro essa dúvida agora aqui Deve ter sido no upload mesmo Porque eu tenho três clipes dele aqui E os três tão com dois minutos É, que draco De nada agora Dei mais trabalho pra baixar Não, não Mas o momento da piada tá ali Não, não foi cortado Ele salvou a parte que presta, pelo menos É Que bom, né? O que que é essa página aqui, cara? Sala, transportar, finalizar... Ah, finalizar é só pra eu sair do negócio, né? Verdade Megas, você que manja do jogo aí Me dá uma ajuda Nesse livro aqui Eles são melhorias, né? Tipo, permanentes O que que vale a pena eu investir aqui, de fato? Aí tem umas coisas caras, velho É, Bertão, você não chegou a ver o print que eu mandei no WhatsApp mais cedo? Mostrando como é que ficou o arquivo final Ah, eu... Eu vi a pasta, né? Que tinha um monte de arquivo Mas, tipo, só vi por cima Uma pasta com um monte de arquivo Tá ligado Eu vi que você tava nomeando Eu vi que você nomeou, tipo, por nome de jogo Igual eu faço nas pastas Será que não é melhor você só deixar o nome do clipe? Porque assim o... A pasta vai gerar o... O random pra você também, né? Sim, mas... É... Tem alguns casos que eu prefiro assim... Uhul Maldito futebol Maldito futebol Maldito futebol Tipo, né? Você pode... Você pode... Já setar, né? Tipo, como um, dois, três Se for o caso É, mas... Isso pra mim funciona Eu consigo me localizar bem E tudo Consigo... Me... Deixar... Bem ser separado Muito difícil de ser dois repetidos É... Funciona pra mim A Omegas respondeu Em essência, tudo o que você compra pro acampamento Só adiciona itens pra você pegar Sem precisar comprar E pra interagir com os personagens Mas eu não sei muito Porque eu não investi tanto no camp Então não deve ser tão importante, né? Se você... Não fez e foi tudo bem Comprar isso aqui, ó Porque... Se refere às minhas munições Qualidade e quantidade de munição disponíveis na barraca do Arthur aumentaram Você pode pagar para... Sumiu Porra, Rockstar, faz uns tutorial decente, cai Abasteça a carroça Mande alguém até a cidade para buscar mais... Esses itens estocados Vou comprar isso aqui que parece aí Ué, por que eu não posso comprar isso aqui? Não sei A Rockstar tem um problema com menos Que eu não consigo entender Pior que é Cara, deixa assim Cara, deixa assim Então, Otávio Eu lembrei muito de você Que eu tava vendo aquele vídeo Ferramentas de criação Eu não vi, cara Acho que o microfone do Otávio bugou É, pra variar Olá Oi Bugou, né? Tinha bugado Ah, isso aqui, ó Mas eu tô meio calado Porque eu tô meio que estudando Ai, desculpa Não, mas... Não esquenta, cara Me perdoe, por favor, mestre Mas que vídeo você tava falando que eu já abstraí Esse é o vídeo que você tinha falado mais cedo O cara fazendo análise do Harry Potter em latim Ah, sim, sim Um latim muito mal escrito, segundo ele Ah, não duvido Ah, sim Ah, que straco Eu perguntei, tipo Que visão você tem de mim Mas a sua visão não tá bem certa Eu tava olhando minha barra de favoritos Tem que, tipo Na barra de favoritos Tem um livro de Proto Indo-Europeu, mano O que que eu estou fazendo com a minha vida? É Depois eu te passo O cara tava fazendo uma Uma live agora há pouco Analisando o livro de pseudociência Como o Pirula gosta de falar Aí depois tava Lendo um livro sobre Aí, eu vou mandar Eu vou mandar o link do livro aqui no chat Se alguém quiser me dar esse livro assim De Natal Tá chegando Beleza, gente? Bebe café Tá bom E eu te passo o link do vídeo Eu não posso mandar o link, é isso mesmo? Em que conta você tá? Eu tô na conta com o moderador Oh, não joga fora, mano O cara jogou o café fora, mano Que porra é essa? Arthur, não esqueça Eu sou mais do que você Se não quer me dar É É Tá Tem altas coisas pra eu melhorar aqui Eu tecnicamente tenho que me dar Eu vou caçar uns bichos pra conseguir Acomodação do Arthur Acomodação do John Meses do acampamento Check Wagon Tá Caio Felipe Sassu Andrades Obrigado por se inscrever, cara Seja bem Ah, verdade, gente Hoje chegamos em 43k, velho, no canal Esqueci de mencionar isso Olha que coisa legal Mas que coisa mais divertida, meu Top A próxima meta é 100k Aí quando a gente chegar na meta A gente vai dobrar a meta A próxima meta é 50k, né? Porque aí tem a tatuagem, porra Eu sei, é que a piada foi mais forte do que eu Mas é, eu consegui mandar o link no chat Se alguém quiser assim, de presente Quiser me dar o livro Ele é de boa Baratinho, porra Baratinho Porra Porra Me solta o ar pra esse livro, hein? E o pior é que imagino em inglês essa porra Super formal, cara Trajes Trajes adquiridos, trajes personalizados Por que que os dois tão igual, cara? Quase igual, né? Tem uma diferencinha Não entendi, mano Eu tô olhando minha barra de favoritos aqui, é, velho E eu tô achando coisas do tipo Como renderizar o vídeo no Adobe Premiere Tá, né? É tipo... Configurar pro YouTube, sabe? Uhum Olha, se fizessem um filme desse aqui e não chamassem o Hugh Jackman pra fazer o Arthur Eu ia ficar muito chateado Megas Megas, eu não estou reparando Afiscando a Everton travada Tá sim Ela tá Tá, tá Tá sim Agora se mexer mais a cabeça Tá, com certeza Eu tô usando... Tô fazendo testes, Megas É... Eu tô usando a DSLR ligada via USB, tá ligado? Vou ver como é que... Como é que ela se sai assim E... Otávio, agora eu vou mandar um exemplo do livro que eu tenho Que eu comprei Eu vou mandar no Discord mesmo, tá? Beleza Pera, esse traje aqui tem que ir pro cavalo Trajes Traje no cavalo, personalizado 2, personalizado 1 É isso Mas eu tinha feito já com o outro O outro traje que eu montei sumiu, ele desapareceu Também aceito esse livro aí, X, Draco Pena que tá indisponível Eu tenho ele Você tem? Tenho Me empresta? Vou pensar Vou pensar Leva pro Everton, pô Eu juro que eu leio ele em tipo... Quantas páginas ele tem? É... É curtir umas 300, só que é bem técnico, pra falar a verdade Como ele é bem técnico, dá pra ler em dois dias Deixa eu crescer assim Por que eu não tenho a opção de cortar o meu cabelo? Só a barba Eu tenho que ir em algum cabeleireiro pra isso? Alguma coisa assim? Eu já volto, gente Beleza Eu tenho que ir mesmo Despertar o meu cabelo Eu não posso te ouvir Não conta Eu tenho que ir mesmo Eu não sei Eu tenho que ir mesmo E pescar não, estou de boa de pescar, chato pra caralho Está muito ruim essa câmera travando aí, que eu vi que vocês estão falando algumas vezes Ela está mais do que devia na real Bom, não sei também Certo, vamos pra cá Grace, não, vamos fazer a missão do Dutch aqui, que é na cidade, eu já aproveito e dou uma exploradinha melhor na cidade Eu nem sei o que é cada ícone daquele Você perguntou da câmera, a gente falou que está travado, mas você nem está se mexendo tanto, então está bem de boa Pelo menos É, mas quando tiver muito movimento Mas acho que não vai da boa ficar usando não Tem que esperar pegar a placa de captura lá E eu ainda estou esperando a porra da carta do Google Não chega nunca na vida Otávio, olha o WhatsApp Eu já olhei Ele está dando tiro aqui, porra Você está fazendo a briga antes de você, chato Certo, de lá Não, não, não é Apenas o que está fazendo aqui, a briga deles Esse cacete não está longe E o que está fazendo aqui? Não, 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 não É a outra coisa Desce! 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 Depois, se você quiser ouvir sobre a parada que eu tava escrevendo, que eu comentei, depois da live, sem desvantagem. Você falou pra mim? É. Vai falar também, mas acho que ele não vai ter interesse. Você já está pronto? Eu tô do ouvidos quando a live vai acabar. Vai, vai, vai! O cara tá quase me matando, John! Para de engatilhar! A propósito, eu fiz o Copete aqui, volta na prateleira. Fico carregando as armas do que atirando, porra. Você pode me enviar por correio também, Xtroco. E meu amigo tá te perguntando onde é que acha esse Atlas da Terra-Média aí. Não, cara, eu tô usando placa de captura pra mandar a imagem do PS4 pro PC, mano. Não tem programa no PS4 pra mandar pro PC. Bom trabalho! Irião! Só uma curiosidade, XW. Se você é tão fã assim... Ah não, ele foi guardar a parada. Boa noite, Eric! Falando com o cara que não tá aí, pô. É... Viajando... Triste... Então, Megas, o negócio do Dead Eye eu não entendi direito ainda como que ele funciona. Ahn... Tem algum outro botão que eu tenho que apertar pra marcar? Tem algum outro botão que eu tenho que apertar pra marcar? Ah, mas daí... Yaotzin, você tem que fazer uma live pra fazer outra live, cara. É inviável, velho. 피 Muitos lugares que esses... Deixe-me dizer. Tirem que a qualidade vai lá pro chão. Que isso aqui? Salve, Sony Tudo bom, cara? Não parece muito certo Nunca vai conseguir isso Guinhos Você tem uma caixa para você mesmo, se você não tem aquele dinheiro, você é o Leopold Strauss Eu não, eu não, eu não, eu preciso mais tempo Não é todo mundo Essa caixa para você? Ou você quer outro? Espera, 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 espera Eu posso pegar para você Mas, ah... Bem, ah... Vem comigo para o jardim de igreja E fique perto Ok Isso não é certo Eu vou pegar você o dinheiro, mas... Ah... Ah... Você vai ver O que não é certo é Boro dinheiro que você não pode pagar Eu acho que você é correto Mas... Isso... Isso não é exatamente certo O que nós fazemos É... 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 Ok... Você vai para a igreja, eu vou guardar a atenção Por que? Não está lá É lá É lá Eu acho que você não é a senhora Claypole Jesus... Ela tem uma caixa de jules que ela não precisa Nossa... Nossa... Você vai fazer isso sozinho, maluco Vou te ajudar não Oh... Caramba Tem um monte de pessoas aqui Oh... Eu tenho... Eu tenho... Olha... Bom dia agora Sai daqui, filhos Move Vamos Eu sabia que nós não deveríamos estar aqui Você perdeu sua chance, garoto É... Só... Não devemos nosás Corre filha Vem, clicar os todos Ah, tem mais uma mulher aqui. Ma'am, você gostaria de sair daqui para algum trabalho de maintenance? Oh, felizmente! É sobre o tempo que esse lugar foi limpo. Está tudo claro. Agora, vamos novamente. Vamos entrar nesta... ...examação. Não, tia. Não precisa entrar, não. Ah, eu me desculpe, ma'am. As igrejas são feitas para o trabalho de maintenance. Ah, bem. É sobre o tempo, também. O lugar estava precisando de um cuidado e atenção. ... 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 É como é que é, obrigado. Ei, olhe, estamos chegando por alguma, uh... ...excavenção. Bem-vindo. Eu não vou te preocupar. Você vai continuar com o seu negócio, nós vamos continuar com o nosso. Aqui está, filho. Oh, maldito cobre, garoto. Saia do diabo daquele jardim de igreja. Ou vocês, garotos, vão precisar de vocês para prestar. Você ouve o garoto? Eu ouvi ele, velho. O que? Nós vamos lutar, você bastardo. Ah, eu espero que este chão se despegue. Não, eu vou te preocupar. Eu vou te preocupar. Eu vou te preocupar, Mrs. Claypool. O que você achou? Ela tinha uma broca aqui. Parece que as diamantes. Eu vou te preocupar. Eu vou te preocupar. Eu vou te preocupar. Já ouviu falar no... ...no Capitão Foda-se? Lá em Minas tem igreja com um túmulo dentro, no lugar onde ficam os bancos. Caralho! Dentro da igreja? Que louco, velho. É... Isso é bem comum na Europa. Os lugares dentro da igreja eram reservados para líderes de estado e pessoas ricas. Que louco. Além de o... As castas mais altas dentro da igreja. E isso é tipo, desde muito antigamente mesmo. Sim. Vou tentar depois o R1 Mega Cipar que é mesmo. Olá, senhor. Primeira vez. Não esqueça do tabaco, apenas atrás da porta ali. Ah, Otávio. Outra coisa que eu tenho do Senhor dos Anéis. É uma réplica oficial do Um Anel. Wow! Mas eu tinha uma réplica também do Um Anel. Meu afilhado tem até hoje a dele. Infelizmente a minha... Minha mão cresceu um pouco e aí deu merda. Sério? É, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos, eu acho. Como eu... Só que a réplica não era oficial, né? Porque é... Porra. O Sr. Feeney lá. O R1 Mega Cipar? Não, é que o meu reconcertificado e tudo. É uma maldade. Eu não sei. Ah, o meu não. O meu máximo que vinha era correntinha pra pôr no pescoço. Cabo. Hum, entendi. Sim, Megas. É o foda de você engordar a cara. Só esse que tem? Ah, não. Tem outros. Ah... Otávio, pensa assim. Vai ter Bit Saber pra você também. Porra. Everton. Desculpa, mas o seu VR vai ser monopolizado por um tempinho, tá? Você pode jogar enquanto estiver dormindo. Ok? Acredite, é um bom. Eu só vou te lembrar aqui. Que é o meu VR, tá? Relaxa, eu jogo quando você estiver dormindo. E tipo, umas 6 horas só de quando você estiver acordado. A história virou agora. Não, não virou. É porque normalmente eu fico 36 horas acordado e durmo 20, entendeu? Entendi. Isso. Aí dá pros dois jogarem. Aham. Eu não vou dar pra ninguém jogar, não. Só lembrado que... Se você quer fazer isso, pelo meu Deus. Aham. Otávio. Eu não sei se isso é completamente verdade, mas diversos estudos mostram que ter um sono inconstante ajuda no aumento de peso. Sim. Porque você atrapalha seu metabolismo. Sim, você libera mais cortisol, seu metabolismo fica todo zoado. Sim, ajuda bastante no aumento de peso. E em vários outros problemas... Tem o que está acontecendo aqui. 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 Eu não tenho a propósito. A propósito estar com os outros dois. Eu não tenho a propósito Bureau de 안fonte. É melhor a propósito. O que está acontecendo aqui na minha mãe? Salve Alexandre, e aí Baby Silva, tudo bom? Ah sim, Xtok, você falou que o seu sonho de consumo é ter uma espada em casa Não é exatamente o meu sonho de consumo, porque eu não tenho muito lugar pra ir Então, eu tenho uma só que é aquela réplica Eu tenho uma só que é aquela réplica chinesa Ela desmontou na minha mão, esse ano Amigo, mas arruma, arruma, eu lembro que você me mandou uma foto, dá pra arrumar ela Você não pode ir errado aqui, mas você está em seu lugar Então, Lucas, Shifter, eu tenho um certificado E me parece bem autêntico, mas depois eu pego o papel com calma pra ler Acho que estão te perguntando, Everton, se você tem algum anel do Dark Souls Mas eu acho que eles só são feitos no Japão, né? Não tenho não Eles são feitos no Japão, dá pra importar o problema que é caro e demora Pô, mas o anel do gato ia ser top Eu nem compro essas paradas de fora, assim, justamente por causa da espera Não é pra mim, não Mas é aí que é bom, Everton Imagina, você compra, se esquece e oito meses depois chega Olha só que surpresa Ah, você esqueceu de um detalhe A parte do se esquece não existe comigo, Otávio Vai ter uns três meses que você não vai conseguir dormir, mas uma hora você esquece Não, não esquece não, Otávio, não esquece não Não é por mim Não tem resto de esquece Ô, Otávio, compra ele pra ele de presente Isso só avisa quando faltar uma semana pra chegar É, eu compro pra ele e aviso Tô comprando antes de sequer ter o dinheiro pra comprar, entendeu? Não, mas daí eu... Só pela zero Aí eu cago Só que eu vou te falar que eu não vou ter o dinheiro pra comprar ainda Vou mandar assim uma foto Quando é uma hipótese eu não fico pilhando não, Otávio Não, eu vou pegar, botar um print, assim, do anel no WhatsApp E vou botar o seguinte legenda Adivinha quem vai ganhar de presente Acabou Não, não vai funcionar não Ah, é tudo bem Qual que é o preço dessa porra aqui? Eu não vi Caralho, 22 do euro vai tomar no c** E só um adendo Tô nem vendo a bota E só um adendo Os anéis de Dark Souls que são fabricados Acho que o anel do gato é o único que eu compraria porque ele é mais bonitinho O do Ravel também é bem feito São os dois que eu me lembro, na verdade O da estamina é legal também Assim, ele é legal mas o design dele Eu gosto Ah, o Circusphere achou o site O nome dele é AliExpress AliExpress é manjado Ah não, é Playaz Desculpe, não é tão óbvio É legal esses trecos aqui O que? Os gráficos de Dark Souls 1 são mais bonitos que do que o do 2 Tem certas coisas que não, né? Mas em alguns pontos dá pra dizer sim Porra, só umas cores bosta, velho Ah, é tudo bem, tudo bem Mas que bosta Ah, acabou? Tá tão legal, pô O que se encaixa em acessórios? Ah, tá As luvas Ah, Piotr Às vezes é assim, né? Tinha me bugado, né? Nem, a gente não tava te ouvindo, não É, eu falei que o anel do gato é 640,99 centavos E que o triste é que eu possivelmente vá pagar um frete absurdo Ah, olá Não acho que eu já te vejo antes Algumas munições, Shell Sim, Megas É porque... E eu vou tirar o que você gostaria de ver Ok, ok Eu fiquei muito... Traumatizado quando o meu cavalo morreu, entendeu? Peraí aqui O revólver eu já dei uma melhorada já, pô Mas tem uns aqui Pistola Volcanic Tá de graça, por quê? Então, animes Não, não aprova esse tipo de coisa não, cara Roubar a internet aí do vizinho Imagina se o vizinho tá baixando um jogo Imagina se o vizinho tá vendo a live do Everton E você tá fudendo os rolê dele, cara É verdade É verdade Não se ache um ladrão Eu posso melhorar a acuridade Se o meu vizinho tivesse roubando a minha internet Ela ia dar uma porrada na cara dele Tinha que ter, hein? Tinha algumas delas para essa arma, você sabe? Peraí de escolha Peraí de escolha Peraí de escolha É, mas ela é útil pelo menos Pelo jeito Precisão dela é uma boa Isso pode realmente brilhar com algum carbono, não é? Ah, olha Em termos de armas bizarras Essa aí até que tá ok Temas muito piores Mas a gente melhora ela, relaxa Vou gastar toda a minha grana aqui Mas eu vou deixar ela mais bonitinha Vai Ó, a textura Acho que nem possível, mas beleza Textura pode ajudar Mas o formato vai continuar o mesmo Exatamente Tadinha, é feia mesmo É uma mistura de um Winchester com pistola, cara Olha que tosse O Otávio tá virado no julgador de armas e atiradores ultimamente, né? Vocês perceberam? É, aquele vídeo É, aquele vídeo O sommelier de armas Não, é É sommelier de esporte, né? Porque o cara mandou um vídeo dos caras do Airsoft que alugar um helicóptero Nego se empenha demais, demais, demais Tinha uma porra de um helicóptero na operação, cara Que absurdo Eu fico muito triste por não estar lá pra jogar esse tipo de jogo, cara Olha, pensa no esporte de rico Não, mas sabe o que é o pior, Ex-Draco? É, não é tão caro, tá ligado? Ah, não, não vem com essa de não é tão caro, tá? Os caras alugaram helicóptero, você vê que não é tão caro, porra Não, falando sério, não é tão caro Olá, M0 E aí, M0, tudo bom? Já assisti sim, Sony Falei Assisti, Lucas Ficou foda aqui, né? Olha lá, eu tenho um rifle de graça aqui também, ó É feio também, mano Olha, o aluguel pra um jogo do equipamento completo é 40 reais E seu aluguel Quanto tempo? O jogo inteiro Quanto tempo? Depende da operação, tem a operação que é 4 ou 5 horas, cara Quatro reais, não sei Agora tem os jogos noturnos que é mais... Hã? Quatro reais? Quarenta? Quarenta reais, ó Tocou com quatro na cabeça Não, mas... É, isso daqui é a outra seleção noturna, né? Na real Mas é mais ou menos a faixa... Uma coisa interessante sobre a história humana Das maiores inovações tecnológicas sempre foram pra guerra e depois foram pra estudar as pessoas Uhum, com certeza Tipo, o Airsoft começou como uma forma de treinar militares Não, não, não... Não, não... O Airsoft começou como... Os soldados, barra policiais falam que eles não agem da mesma forma jogando Airsoft como se você estivesse numa operação real Não, não... Não é a visão que o pessoal normalmente tem, tipo, ah, é isso realmente o que acontece, não Imagina aí Mas, cara, eu tava vasculhando aqui no Whatsapp procurando o preço e eu achei o dia que eles fizeram... Cosplay de Predador no jogo de Airsoft Tiveram dois Predadores, cara Puta que... Era o evento do jogo Esporte de Rico Não dá pra negar que é de Rico, não, Otávio Não, não dá pra negar que o equipamento é de Rico, mas os jogos... Você não gasta muito, cara Não são tão caras Olha, se você já tem que comprar todo o equipamento e você tem que pagar pra jogar toda vez, com certeza é de Rico E o equipamento não é nem um pouco barato também mesmo Não, o caro é o equipamento Bem na moral, é o caro Os jogos, dependendo do jogo, é 30, 50 reais Por pessoa Por pessoa Então, porra Claro que não é barato Uma vez por mês isso não é barato, mas não é coisa de Rico, 30 reais por mês Esse que eles alugaram o helicóptero, se eu não me engano, foi 30 e poucos, cara E, Otávio, só uma coisa, esse alien é o The Rock, né? Porque ele tá meio bombado, hein? É a roupa, cara É a roupa É um dos dois predadores que tava lá É um dos dois predadores que foram, querendo, né? É um dos três a manutenção, né? Of course, of course É um dos dois tedesco, né? É um dos dois acrícolas E um dos dois? É um dos dois, eles foram ouvidos. Nós estávamos? Não há necessidade de brincar com a mim, senhor. A vida pode ser difícil. Então pode. E ninguém ganha outra coisa. Não, senhor. Mas, ainda, eu sinto que você foi difícil de fazer, perdendo seu emprego assim. Mas, ainda, aqui em Rhodes, nós trabalhamos para homens honestos. Isso é algo forte. Mas, ainda, não parece que você está fazendo alguma coisa, Armageddon. Exatamente. Desculpe-me um momento. Eu te disse que nós vamos viver em todo este mundo. Deputado. Eu nunca duvidei. Quem são esses drogados, hillbillies e esclavos? Bom, os homens como nós, nós estamos baseados a ser moralizadores em um lugar como este. Oh! Sheriff Gray, você está de volta. Agora, escuta, senhor. Há brilho em esses verdes, mas. E o custo, neste estado, é um bom nome. E o estado tem um monte de renda. Os homens não gostam de fazer isso. Talvez nós vamos fazer você permanente. Porque eu tenho que me dar certo. Não é um problema, senhor. Não é um problema de tudo. Não. Você está em mãos segredos agora. E as pessoas gastam tempo com o movimento do temperamento. A cerveja nunca desculpa a sensação de um bom homem. Arthur, você está com o deputado. Bill e eu irem seguindo. Climb lá. Vamos. Archibald. Como você está? Muito bem. E o seu amigo está se comportando? Oh. Sim. Eu acho que ele aprendeu a sua lista. Parabéns. 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 Muitas cidades são apenas pesquisadores para fazer o seu trabalho mal. Mas o Sheriff Gray acredita que a lei deveria manter a lei. Agora. Estou seguro de que não preciso te lembrar. Há uma linha de comandos aqui. Há? Há. 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 Isso é um negócio perigoso. Mas siga minha liderança e você estará bem. Claro. Ei. Archibald quer nos lembrar de que ele está aqui. Claro. Quem mais seria? Mas você foi uma grande ajuda com esses garotos Anderson. E eu coloquei uma palavra muito boa com o Sheriff em seu nome. Nós apreciamos isso. Nós acreditamos os outros logo depois. Eu estou empurrando a roupa mesmo. Mas isso é por causa. Então. Estes Moonshiners. Não apenas todos Moonshiners. Braithwaite. Eu te contei sobre os Braithwaite. Estou bem certeza que você fez. A família da Cotten tinha uma fortuna em um momento até... Bem... Um pouco mudanças nas leituras de trabalho. Agora eles estão lidando com Moonshine. Nós encontramos que eles estão escutados em todo lugar, Lemoyne. Certo. Nós destruímos um outro outro. Já acabou. Você poderia chamar isso uma desculpação de graça. Se eles tinham alguma graça para começar com. Eu não tenho tempo para taxa. Não adivinem o fato de que a Catherine Braithwaite tem um interesse muito caro em correntes. Mas eu ouvi algo sobre isso sendo o que essas famílias estão lutando. Bem, isso é o rumo. Mas os Greys e Braithwaite pensam que os outros roubam a fortuna deles. Mas isso aconteceu muito tempo que eu não sei com certeza se é verdade. Deve ser difícil de ser rico, hein? Então eu imagino. Acho que agora acabou. Não, não acabou não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso não parece melhor. Não, não. Por favor. Saia, senhor. Queringe seus olhos abertos. Oh, isso deve ter acontecido recentemente Hey, come have a look at this Look, suit and tie One bullet clean through the forehead Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders Yeah, I'll run into them Let's see if we've got any identification Okay, we should get going I'll send some I'm dying I'll clean this up Hey, Evan I'm doing the same thing here So if you don't have equipment in Brasília You can play Airsoft for $13 a hour So if you don't have equipment in Brasília I'll run into them Okay, Frederick Mitchell Lemoyne State Legislator Poor fella Yes, this certainly smacks the Raiders to me A bunch of ex-armie Freestaters without amounts of respect for the law That's seven government officials they've murdered this year alone Yep The nicest fellas in my experience Oh, and I know the Braithweights are in business with them No shame Trash Trash My religion used to say He had a few stories that will tell you I'm a creature and town sheriff Drink a sailor under the table before breakfast He had one tiny hand like a child's on the end of a grown man's arm No right at the crossroads But anyway, this tells you what kind of people the Braithweights are Now that Flavio saw about the live I tell folks that they don't even speak to him Don't even look him in the eye I'm sure that I'm going to be there I'm going to be there again Let's go Bonito scenario here Uh-huh Here we are So what was I saying? Something about the Braithweights are strange Even saying that word makes me sick Now, anyone we find here We bring in alive, understood? Round them up And take this operation down for good Come on Caralho, nem pra pegar As minhas armas no cavalo See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin And we just found ourselves the Raxnes Our excellence, as they say in Paris My aunt, she went to Paris back in 78 I want to handle this Well, the way I say Actually, some of my friends here decide He doesn't have your fine way with words But he is definitely the man for the job Let's split up Arthur and Bill Me and Archibald You boys want right or left? We'll take the line We'll stop these filthy degenerates We'll stop these filthy We'll stop these filthy We'll stop these filthy We'll stop these filthy Remember what he said We need that filthy O que é que eu fiz porra é que o cara ela me viu será que ele viu os meus broad Boa noite, Gabriel Pastore, tudo bom? O Flavinho tá puto Por que tá puto? Por que? Porque ele viu que a gente tá em live, aí eu contei pra ele que a gente tá em live há mais de 90 minutos, aí ele ficou Não, é engraçado, antes das férias o Flavinho se comunicava normalmente, depois delas ele só se comunica por figurinhas É verdade Quem não gosta de figurinhas? É o meio principal de comunicação do Flavinho agora Eu me tornei uma pessoa deplorável depois de começar a usar isso, só me comunicou assim Acho que vou ter que ir mais pra esquerda lá É aquela tese minha, Otávio, você não sabe mais viver em sociedade Nunca sou Vamos para a esquerda Vamos parar esses fracos, degenerados taxa O que eu acho que eu acho que Lembra o que ele disse, nós precisamos de eles em vivo Vamos só pôr-los e cair-los Clavinho chegou Oi Flavinho Oi Flavinho Oi Flavinho Oi Flavinho, tudo bom? Você vê um pouco por a briga lá? Eu vou terminar em cima Ele tem um privilégio superior, ele pode entrar Eu vou acertar esse diabo. Eu acho que há outro por enquanto. Caceta, não me assustem. Vinícius, eu acho que já saiu, cara. Acho que era ontem. Ontem não, antes de ontem o lançamento. Sexta-feira. O quê? Cadê? Por que que o Otávio saiu? Porque ele quis dar espaço pra você. Ele não precisa. Vorta, Otávio. Eita, foi isso que eu falei, mas ele quis sair. Otávio, é forte, cara. Mas enfim, olá, pessoas. Peraí, Flavinho. Como estão as coisas? Tudo bom. Como está o Red Dead? Tá show. Tô jogando com calma, jogando no tempo do jogo. Tá dando certo. Tá mais... Mais tranquilo os tempos de resposta e tudo mais? Tá a mesma coisa. A mesma coisa, é. Mas a única coisa que me incomoda mesmo no tempo de resposta é um pouco a mira e a velocidade de movimento. Ou a velocidade de movimento não, a resposta pra se movimentar, a resposta do analógico. Já voltei, só um minutinho. Adore-o ao fio, Arthur. Eu acho que é só isso. Bem, o que fazemos agora? Nós melhoramos destruir tudo isso. E todos os seus garotos podem lidar com explosivos? Claro, ninguém mas ele. Então, eu acho que é um verdadeiro bom, não é? Dê-me sobre isso. Eu acho que é o último tempo que eu vou deixar o que fazemos. Eu tenho os poderes. Eu tenho os poderes. Eu tenho, Otávio. Aparentemente alguém tem um poder do retorno aí. Eita. Sou eu, será? É... Flavinha, não sei se você viu no chat, mas o Jonathan te mandou um oi. Ah, olá. Não, eu tava no Discord, que o Otávio não conseguia voltar quando eu tava na sala. Eita porra, já acendeu. Vai, joga. Deixa eu ver os comentários aqui. Eita. Filho! Nós somos meninos aqui. Jonathan mandou um olá, Jonathan. Não, não, não. Bom, eu mandei um olá a pessoas geral, pra todo mundo. Estou aqui fazendo um arrozinho. Que puta, que palha, tá cheiroso pra caralho. E o Everton explodindo coisas. Everton, o que? Explodindo coisas. O Everton dando uma de Michael Bay. É, a ação eu vou fazer o que? Eu apertei o L2 e ele acendeu a dinamite, porque desesperado. Tem um jogo que... Tem um jogo que uma conquista é o Michael Bay, porque você causa um monte de explosão. E o Q fica como apertado, amiga? Caraca-se, temos mais que chegar! Mais que chegar! Mágo é implacável. Lógico, amigo. De que outra maneira você acha que eu estou como quarto integrante de uma sala que é restrita a três? É, amigo, o que é? É impressão minha, o Otávio não tá falando nada. Deve ser por isso que ele saiu da sala, né? A gente está aqui de volta na sala, eu saí pra ele poder entrar. Isso é problema dele, caralho. Clipa isso. Clipa isso. Minha missão falha por causa do cara morrer, velho. Tomar no cu. Ai, se fudei. O Bill morreu? Só se o cara é idiota, não é minha culpa. É, exatamente. O Bill morreu? Foda-se. Não, não. Tem que fazer como no South Park. Bill morreu. E o Bastard? O que é o Bastard? Com esses Bastard? Ele da puta. Nosso garotos, nós estamos colocando você fora do mundo. Apenas o T-C. Opa. 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 Me deixava muito puto no Skyrim. A desinteligência artificial. É. Eu queria saquear os caras, mas não dá. Eu sou um fodendo Dragonborn. Com uma puta armadura feita de osso de dragão. Uma espada do meu tamanho, segurando em duas mãos. Peito os dragões de boa. Aí vai a porra do ferreiro do vilarejo com uma adaginha de ferro. Querer peitar a porra do bicho. Aí chega num ponto do jogo que a cada cidade que você teleporta, você recebe uma carta do mensageiro de alguém que foi morto. Por quê? Porque foi peitar o dragão com a adaga. Porra. Aí me fode, né, véi? É foda, né? Porra, é um fodendo de um dragão, caralho. Não, Lobinho. Eu tô ali pra matar o dragão. Ele tá lá pra correr. Ele tá lá pra correr. Não. E o pior é que tem mod. Depois disso eu descobri que tinha um mod. São dois mods. Depois que eu zerei, tipo, finalizei o jogo umas duas vezes, cheio de NPC morto, eu descobri que tinha um mod, dois mods, que arrumam isso. Aí agora quando os dragões chegam na cidade, ou quando os vampiros atacam a cidade, ao invés da galera ir peitar eles, eles correm. O quê? Você disse que um mod arruma um jogo da Bethesda? Nunca vi isso. Imagina. Imagina. Que coisa, né? Não sabia disso? Pois é, cara. Uma coisa assim. O pior é que eu... Eu não tinha me ligado que o Fallout 76 não tem esse recurso. A Bethesda lançou cagado. E o lance de deixar a comunidade arrumar não existe mais, porque ele é online. Qualquer alteração que você faça é considerado hack, você não tem como fazer. E aí? E se eles tiverem um sistema de hack, né? Com ganhamos. Tem ao caralho, mas eles não deixaram aberto pra fazer mod no 76. Os caralhos vão ter que fazer engenharia reversa no código, se quiserem fazer qualquer coisa. É que todos os NPCs... É um Dragon's Dog, mano. Mas nunca, Luiz. Nunca. Nunca. Olha, é capaz que se você comprar o jogo, a versão mais top, mandar na casa do Everton, em mídia física, ele devolve pro destinatário. Eu venho no jogo e fico só com aquele capacete de enfeite. É, o capacete até que vale a pena, né? Não, mas olha, honestamente, cara... Nem a bolsa ia ficar... Eu paguei um pau fudido pra aquele vídeo do Felipe Ramos, cara. Puta merda. Não, ficou muito foda mesmo, filho. De início, cara, a primeira... O vídeo dele e a análise do Angry Joe são os melhores vídeos que eu vi até agora sobre o Fallout. Aham. Não, esse vídeo dele é uma análise bem detalhada, e de início, a primeira frase faz você pensar que ele vai, sei lá, tipo, olhar os dois lados, ficar neutro, tá ligado? Mano! Dez minutos depois você tá gargalhando no vídeo. Tanta putaria que rolou. Ah, Roisin Top, pra caralho! Eu normalmente o tomo para a consumação pessoal, é meio que parte do trabalho. Aham, mas eu melhor vou voltar de casa. Por que eu não apenas peguei o jogo e deixei os outros, para mostrar que não há sentimentos difíceis por conta das pessoas. O NPC burro não... Não se... Claro. Meu cousin, Webster. Ele costumava dizer que alguns de nós não somos tão americanos como outros, se você sabe o que eu quero dizer. Só que eu não, quieto. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. Eu conheço você, Billy Lime. Você sempre foi um cão de crap. Come on, Move it! Move it! Se você quiser uma terra? So stupid. Um groundwater so backwards, que mesmo nós somos como geniosos. Bill! Get this stuff out of here! Come on. You ride with me. Ok. Poder eu postar isso em algum lugar perto do campo, boss? Sim, mostre-lo a Hosea. Tenho certeza que ele pode encontrar um uso para isso. Há um problema lá, Arthur? Não há sempre. Do que eles estavam gritando, eu acho que eles eram os carregadores. O Archebal não perguntou muito perguntas, então não deveríamos. Eu não planejava. Isso não custa o trabalho, mas. Deputados e escondidos em plena. Esses dois famílios. Eu quero dizer, eu realmente acho que nós podemos entender isso. De todos os lugares, nós temos Hosea. Isso está começando a sonhar como o jovem Dutch novamente. O que você quer dizer, jovem Dutch? Eu sou tão forte como eu nunca tinha sido. Ei, você sabe o que? Por que eu não te roubo de volta? Bem, então, deputado. Ok, você está. É o espírito. Ok. Na minha palavra. Desse, a partir. Deputado, vai. Você nunca era, meu irmão. o rockstar a gente tá em porra o rockstar eu até esqueci o que é pergunta a lembrei a agora lembrei everton como é que tem do caixa preta tá eu tenho sete minutos dele editado vamos falar de outra coisa traduzindo fallout76 tá mais próximo de ser exibido no canal do que o caixa preta clipei cara dutch eu peguei o caminho errado e você ainda tá perdendo corrida é ruim mesmo hein mas o cavalo coitado vai infartar velho a energia dele já era tem como eu recuperar a energia dele eu só queria fazer uma criação nessa história se Lamartino estiver ouvindo ele chora por causa do caixa preta ele não tá mais ouvindo porque ele já tá muito ocupado chorando sangue no canto do quarto dele em posição afetada e aí por que sem caixa preta ou para mim olha o que você sugeriu pro pro Lamartino desculpa mas é verdade porra eu perdi a corrida porque o meu cavalo ficou sem fôlego sacanagem 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 ah não sou um não sou um não sou um cavalo não sou um cavalo muito bem isso é uma source de grande sorriso para mim muito bom você pode fazer que nem o otávio ficar zoando todo mundo aí aqui eu pago as consequências disso tá bom eu sei eu sei tá bom qual a idade desses malucos aí Everton porque ele falou você é como um filho pra mim mas porra eu não sei eles não parecem ter muita diferente de idade mesmo não é é mas o protagonista parece ter uns cinquentão já é tipo um fora da lei em fim de carreira então mas é que tanto a vida dos caras de estresse que eles passavam quanto o clima do lugar fazia eles parecer mais velho mesmo né pois são um sol também eles não parecem ser tão diferentes assim de idade mas é que também o meu Arthur tá igual mendigo né cabeludo e barbudo verdade verdade cara barba envelhece muito concordo imagina o Flavinho sem barba eu acho que eu acho que eu acho que você já viu aquela imagem do Flavinho você já viram aquela imagem que roda no facebook volta e meia do cara barbudo fazendo a barba cortando assim daí ele passa quando ele vai terminar ele tem a foto dele passando a toalha no rosto e quando tira a toalha é um bebê? a cabeça de pedido é mais ou menos assim que acontece mesmo melhor isso é funciona no interior e no seu cara se você quiser você pode ir encontrar algum outro cão que vai tomar na sua mão Bill vem aqui você será meu outro cão? você também Charles o que você está falando Arthur? tem um pequeno estresse que eu ouvi falar eu não sei o que você está falando não 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 é sim você é um lido à compulsão não precisa ser assim Charles eu nunca lido a você não não exatamente você deve fazer isso é fácil estou percebendo pela Gabi pela minha informação mas agora ou nunca e agora e agora Gabi Liga aí Flavinho eu puxo o toque eu vou fazer Tá rolando uns diálogos e a gente tá falando com a Gabi, a gente tá ouvindo a Gabi. Tá, peraí. Tá, peraí. E a gente passa por uma cruz da Rosnir, aqui, onde há uma igreja da igreja de ruínia, antes de... Isso é o último, cara. Muito fácil de pegar. As longas que nós damos pagos, ou... você dê-lo, eu estou feliz. Você é um homem maluco, Arthur Morgan. Um homem maluco, verdadeiro. Daqui. Você é inteligente, Alex. Como você... Eu tenho apenas estado aqui todos os 5 minutos. Bom, eu não sei se você está jogando na lei, cara, ou seja, o que você está fazendo. Eu estou indo para o negócio. Eu sou a casa do Dracos. Ei, você não quer entrar nisso, Williamson? Isso é bem por mim. Dê-nos um favor, vá para casa. É, né, Draco, agora você pode entrar no grupo lá. Já não tem mais safada de perfil... Antiga lá. Eu vou, vou entrar em algum momento. Agora é o momento. Agora é o momento. É o momento. Há uma luz onde asaram-se passam em toda semana. É a base com os Obranelos só no norte de aqui. Mas o FB é de cima de um esquema para uma estrada antes da última camada de volta. Ok, vêm aqui. Nós devemos covar o nosso rosto. Eles vão passar por passar por lá. Se você não quiser, não se você quiser ir para o meu celular. Quando você tem que eu. Um... Ah, pts. Eu deveria estar jogando em qualquer momento. Vamos continuar a jogar. Ninguém precisa morrer aqui. Onde? Você viu, garoto? Ficou assim. Stopa o ônibus! Eu disse, stopa o ônibus! Não, não tenta nada. Não tenta nada. E nós não vamos fazer nada. Você sabe, garoto? Eu não quero ser tirado. Mas isso é um erro. Eu trabalho com a Cornwall Kerosene e Tar. M. Leviticus Cornwall. Oh, ótimo. Então, você não... Quem não? Eu vejo que ele é riquei para compartilhar o nosso dinheiro. E não se esqueça de muito tempo. Oh, ele vai se esquecer. Ok. Por que você chegue ao lado? Arthur, me deixe. Agora, vamos ver o que está dentro. Vou buscar a minha comida, já volto. Ok. Ok. Nós estamos olhando bem. Deve estar perto de 1000 jogos. Caramba! Ei! Eu acho que eu vejo algo! Oh, ótimo. Vamos lá! Arthur, vamos lá! Olha! Ficou para o meu acudado. Fica para o Cone Rústio agora. Fica para o Cone Rústio. Olha, olha eu. Não tem nada. Fica para o Cone Rústio! Fica para os caras, garoto! Os caras de caras... E eles vão vir. O que é que eles sabem? Eles ainda estão em nós! Vocês fizeram um grande erro! Sim. Vem, Billy! Vem! Vem, garoto! Vem! Onde estamos indo? Vamos sair daqui! O que tipo de duxas? Dig in, garoto! Vamos lá! Não deixe eles sejam bem rápidos! Vem, não deixe eles sejam bem rápidos! Vem, garoto! Você pode ir rápido quando você tem que, não? Só se escutando, vou? Vem rápido! Vem, desco! Vem do caminho! Vem, desco! Vamos lá e voltámos para a casa! Não, precisamos encontrar um lugar para a casa! Não podemos nos encontrar um lugar para a casa! Não podemos ir com eles! Vamos esconder aqui! Vem! 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 Vem, vamo! Vem, não!! Vem! Não! Vem! Vem! Vamos tentar sair daqui. Ei! Absolutamente. Calma, homem. Olha, eu estava tentando... Calma! Há uma luz, por cima da casa. Caramba! Eu odeio isso, então vamos só... manter isso tranquilo. Vamos ver o que acontece. É isso seu lugar? Sim, sim. E você não ouve nada? Então, eu... 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 Por que você não me diga, partner, o que você ouviu? O que? Me diga o que você ouviu! Eu não... Talvez eu tenha ouvido algumas ruas pela barra há algum tempo. Ei, eu! Não tem que ser. Tudo bem. Provavelmente. Vamos lá. Vamos ver a barra agora. Senhor! E agora eu tenho que matar os caras? E agora eu tenho que matar os caras? E agora eu tenho que matar os caras? Claro. Você vai dentro. Eu vou para trás. Eu vou para trás. Eu vou para trás. Ah!!! Eu vou para trás. Eu vou para trás. Não, Arthur. Eu sou de você. We got more of the bastards on this side. Where are the elk hunters from? Looks like Mr. Cornwall. Without the security. This fella really don't like getting robbed. Yeehoo! Let's hope we don't run out of bullets. Ha! What happened to keep this cold, Arthur? They were sick until finding us anyway. Shoot him! I got a damn horde of them on the left here! They're popping this way now! Oh, he's got a gun. Oh, come on, let me use them! Let me get in there! How about... Stop them! Stay here for a while. Ah. I knew we were, Robins! Oh, I knew we were... ...or we were... ...Robins. ... Ah não, porra, eu tenho que apertar o tiro ali. Me dá uma agonia a precisão da arma, é cara. É muito preciso para as armas da época. Me dá uma agonia essa precisão aí. Nossa, dá uma agonia o controle da mira, cara. Quando eu aciono o Dead Eye, que é para ser a minha vantagem, parece que eu fico mais atrasado ainda. É isso aí. Esses controles... Não, agonia esses controles. E toda vez que eu penso que o Everton está jogando com aquele delay de resposta, eu fico pensando, haja paciência. Nossa, mano, está pegando fogo na porra toda. Vou vazar daqui, não dá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer o trabalho! Como assim, Lamartine? Legenda tem, porra. Vamos lá! Vamos ali! O gesviewer. M há television. Vamos lá! Irmão! Transcrição, Lula! É isso aí e bewildonçonheus. Se você quiser ir embora, eu vou abrir a mão. Eu vou abrir a mão. Rápido! Após esses rastros. Eles estão indo dessa maneira. Perfeito. Precisamos fazer isso tranquilo. Você pega a esquerda e eu vou pegar a direita, ok? Você é a direita ou a minha direita? Choo. Eu vou abrir a direita. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Que filha de filha. Não tem nada. Ah... Tudo isso? Ah... Ah... Ainda tem que ajudar os caras. Flavinho, obrigado pela meca de elogios. Me sinto deslongeado. Fala. Fala. Isso foi perto. Sua arma! Coloque uma peça naquele diabo! Ainda não sei o que foram, filho de puta! Está bom? Nós todos estamos vivos? Sim, eu vou fazer o que você vai lá. Temos dinheiro, não? Claro, mas agora temos um colegas em baixo. Foi uma honesta coisa. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos sair daqui. Todo homem se separou. Vá em frente, rápido. Boa sorte, Jensen. Fique quieto e move. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu printei os comentários do Flavinho. Só para registrar. Ah, tá bom. Não. Eu não perdoe a mão. Caralho, vai. Sim. Certo. Pai. Caralho. Diga a mão. A galera poder montar como é... Ah, ferrou, velho. Eu vou ter que matar os caras, mano. Como é o X-Dragon. É com C, tá? Mas eu falo com Z. Caralho, mano! Três tiros de... Quatro tiros de doze pro cara morrer, velho! Tá, porra! Imortal? E o outro fugindo. Aí começa a tocar a Sandy. O que é imortal? Olha, na visão do Lamartine, eu preciso ir pra Curitiba com um sobretudo e um chapéu. Mas admite, você tem aquele chapéuzinho do... Do Sherlock. Não, eu tenho um parecido. Então. E eu tenho um sobretudo, sim. Mas eu não vou usar no calor daqui, né? Sai fora agora, seu otário. Vamos lá. Na bunda, né, Lamartine? Porque eu dei dois tiros de doze no cu dele. Ainda bem que ele passou por essa cidadezinha aqui. E não cagou em ninguém. Não cagou em ninguém. Eu não... Tudo bem, fácil agora. E não... É. Olá, Lamartine. Eu ouvi uns caras falando hoje o level máximo do Assassin's Creed Odyssey é 70, velho. É alto pra caralho! E olha os caras da Ku Klux Klan aqui! Mete bala! Que nós reestabiliamos sedentidade! Não vai jogar um negão pra eles! Peraí! Nosso número de zonas! E a gente vai jogar um negão pra eles, né? Com o cara de raco, por acaso? Bom, eu não tô vendo nenhuma vítima aí! Ah, não! Tem um ali, ó! Pera! Não, o cara vestido de preto ele é líder, né? Como nós anoramos a você, irmão! Você vai... Eu dou um jeito neles, relaxe! É o nosso saco do Cone! Mata todo mundo aí, porra! Peraí! 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 Asola! E aí?! Que da hora, velho. Vou roubar esses otários branqueles agora. Traz a feminista agora. Acho que um deles fugiu, hein? Deixa, encontra ele aí. É, Bertão. Só clipe esse momento, por favor. Clipei, clipei. E aí, o Arthur já expressou a vontade dele ali, já. Vocês filhos da puta, capuzada, eu vou matar todos vocês. Na verdade, ele falou assim, Eu vou matar todos os inimigos. Mas enfim. Churrasqueiro de controle remoto. Liga. Churrasqueira de Ku Klux Klan, amigo. É isso aqui que tem que dar de comida para os crocodilos. Caralho, eu mesmo compartilhava aquele vídeo se eu tivesse sido com eles. Não, eu não entendi, cara, porque eles estavam aqui meio que numa cerimônia que eles iam crucificar alguém. Só que não tinha ninguém para eles crucificarem. Inclusive, tem um filme muito bom que estreou recentemente, que ia ser chamada Infiltrado na Klan. Se alguém já ouviu falar? Não, eu não. Assistem, eu ouvi umas criticadas muito boas dele. É sobre o Ku Klux Klan? Isso. Olha, igualzinha aquela ponte de entrada de Hogwarts. Na verdade, é aquela que vai para a casa do Hagrid. Não é de entrada. Não é de entrada. Eu acho que era um crocodilo mesmo. Espera aí, deixa eu pegar meu cavalinho. Você está estressado, cavalo. Não fique estressado não, pô. Está bem. Está me ouvindo, alguém? Estou. Sim, senhor. É porque... O que é que meu cavalo me deu um coice? Vou te dar um tiro, hein, cavalo? Provavelmente é porque você está fedendo. Não, eu acho que ele está nervoso. Tem algum animal selvagem próximo. Eu acho que foi um crocodilo que eu passei perto. Mas eu quero voltar e matar o crocodilo. O cavalo não acalma. De novo. There you go. Oh, não. O quê? Tá, vocês estão me ouvindo agora. Pelo menos isso. Estão ouvindo. Troquei o mic. Esse aqui não é o meu cavalo. É por isso. Ah, faz sentido. Entendi agora. Vai, vaza. Porra, velho. O meu cavalo é marrom. Eu demorei uma cara para me ligar nisso. Victor, Afonso, quem sabe, né? Quem sabe vai ter um Dead Nightmare aí. Porra, Everton, trocou o carpeado agora, é? Para foder, hein? Carpeado não pode, é palavrão. Não, carpeado não pode. Mas eu sei que não pode. Mas Q pode, né? Q pode. Mas Q é universal, né, filho? Mickey de ouro maciço, Lamartine. Eu vou ter que sair da cara e voltar. Possivelmente reiniciar meu computador, que o meu mic tá ligado. Mas o Windows não tá detectando ele. Vou só tentar tirar o USB dele aqui mais uma vez. Ok. Troca a entrada USB. Porra, essa pele aqui é grande, hein? Pera aí, cavalo. Eu só quero pegar esse aqui. E agora, tão me ouvindo? Melhorou. Sim, senhor. Bem melhor. Tá, vocês tão me ouvindo no... No Sailing. Tão ouvindo ainda, né? Aham. Então, beleza. Tá no mix. Você não pode colidar todas as partes desses animais, pois não tem espaço para guardá-las. Abra sua bolsa e crie espaço segurando o quadrado para descartar os itens. Que queira... Sumiu. Nunca dá pra ler tudo, véi. Que queira se desfazer. Flavinho, já pode voltar, ó. O Otávio já voltou. Na grande realidade, eu nem saí. Ele é tão rápido que quando você percebe que ele saiu, ele já voltou. Ah, a cabeça do crocodilo tá no meio dessa pele aqui, ó. Tá ali, ó. Logo em cima. Mas agora eu não posso fazer nada, né? Com essa pele aqui. Isso aqui. Porra, podia ter um lugar pra eu vender bem pertinho aqui. Até que tem. Onde que eu vendo? Eu vendo pro açougueiro, né? A pele. Ou é no armazém? É, no açougueiro. Vou vender essa pele de crocodilo. Vou andando mesmo. Porque não tem como subir no cavalo, né? É, pra subir eu tenho que... Largar a pele. Como o Lamartine falou, coitado do lombo do cavalo carrega essas peles. Não, o cavalo aguenta, velho. Esses bichos aguentam pra caralho no lombo deles. Vem, cavalo. O cavalo não é burro, tá, Everton. Mas mesmo assim, eles aguentam pra caralho. Pensando bem, é verdade. Tinha um cavalo me aguenta. Quer dizer que ele aguenta carregar bastante coisa. Inclusive, o burro é menor. Tecnicamente, ele não é mais fraco, não. E até tem menos músculo. Tem alguém berrando aqui, pedindo socorro. O cavalo é melhor pra terrenos planos. O burro é melhor pra terrenos inclinados. Ah, não. Tem uns caracassinhos. Tem que ver o tipo de musculatura também. É equivalente a traçar as quatro rodas. Eu só preciso fazer um adendo aqui que eu tava ouvindo na live. Então, quer dizer que o cavalo aguenta bem no lombo dele, é? Aguenta, amiga. Aguenta. É forte e robusto. Caralho! Não foi aqui. Foi o Edgerton. Sim, Lucas. É muito legal, né, cara? Os caras sempre me deixam bem censuradão. Sim. Você não pode usar armas ou criar confusão em roads quando estiver atuando como oficial do xerife Green. Tem que se comportar. Descansa aí, Arthur. Vai. Cara de sofrimento de quem tá carregando peso. É... A cara dele diz Tomara que isso valha a pena. Uhum. Eu também tô pensando na mesma coisa. Pista de motocross na casa do Eric. Porra, por que que... Por que que eu tô com uma recompensa de 50 dólares na cidade onde eu tô agindo como agente do xerife, porra? E que recompensa bosta, não é mesmo? Claro que não. 50 dólares é grana pra caralho aqui. Sim, mas... Você ganhou o que? 900 naquele assalto lá? Não, eu ganhei cento e pouco. 900 foi o total que tinha na carroça, né? Daí foi dividido entre a gang. Se você quiser desligar o Lamartine tem uma pergunta pra você como o nosso querido consultor linguístico do é só um instante Nossa, um dólar um dólar um dólar um dólar um tudo isso por um dólar é um dólar e pouco a tava dizendo que o couro tava ruim deve ser porque aquele crocodilo eu matei dando vários tiros obrigado vim de novo É, eu sei que tem umas o Jovem Nerd fez um vídeo uma vez falando sobre isso foi muito engraçado tem um tem um lugar não sei onde nos Estados Unidos no interior que você não pode beber se tiver uma vaca no recinto tá ligado no mesmo local que você é tipo isso é uma vaca que você não foi beber explicação básica carpear carpeado vem de carpear é um dos processos de tesselagem pra ovelhé a lã e também ele pode ser entendido como uma coisa bem sexual mas é um significado tão em desuso que não faz o menor sentido a Rockstar proibir olha não dá pra dizer que é em desuso porque a gente não conhece né o Nordeste tem cada dizer pras coisas velho cidade da Moleste olha aí pergunta pro Arcanjo não pra mim peraí deixa eu dar uma salvada aqui deixa eu ver uns treco aqui que eu tenho que ouvir uns áudio ah são curtos manda um oi pra Thais que Vocês podem falar se vocês quiserem Eu tô respondendo mensagem Eu tô comendo Porque todo mundo ficou tão quieto Só pra avisar Eu tô na tela de save game Respondendo mensagem no whatsapp A gente tá esperando pra falar na hora do diálogo Circus Fear Mas é que o crocodilo eu acho que não vai morrer tão fácil Que uma flechada né cara A pele do crocodilo é bem dura É um couro bem resistente Na parte de cima, na parte de baixo Ele é mais fino É Circus Fear Essa eu sei Porque pra França Napoleão é quase um deus Ah cara Tem muita coisa que eu não concordo na França Mas como é uma população de lá Arrancar calçadas Cara, os franceses são um povo muito interessante Eles pregam a elite O requintado Com os pratos deles e a arte Mas se é pra ir partir pra barbárie Eles partem sem pensar muito Ah cara Ah não gostei do dia de hoje Vamos queimar os carros aí Eis o pensamento francês Não gostei desse aumento de imposto Tragam a guilhotina Os franceses são legais É só saber lidar com eles Mas eles são Cara Eu Histórias, histórias O pai do meu amigo meu Morou lá Aí Ele falou que ele tava andando com a camisa do Barcelona na rua Nossa Ele morou em Aix Perto de Marsella Marsella é o sul da França É uma cidade portuária e tal Em Aix Ele tava andando com a camisa do Barcelona O cara parou ele E falou Por que que você não tá com a camisa do time daqui Tá ligado? Nossa É o time da cidade E então E então Deixa eu reformular minha frase Você precisa saber lidar com os franceses E não tenha nada que remeta aos ingleses Não fale inglês Não mentira Quando Não fale francês Às vezes Dependendo da cidade Mas é muito engraçado A gente fez uma pergunta em francês Uma vez Pra uma senhora lá Aí Ela foi responder Respondendo em francês 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 Daqui a pouco ela manda Um left Left Tudo em francês Como se a porra do left Fosse ajudar E aí Vieira Tudo bom, cara? E aí Então Meus pais foram pra França Nos anos 90 E isso Na época que o dólar Estava E o dólar E o dólar E o dólar Estavam quase Equilibrados Aí Foi as maravilhas É Eles pediram Coca-Cola Pra Não Eles pediram Croissant Na França Aí o croissant Estava super seco E o croissant Viajou com o café Aí eles pediram Uma Coca-Cola E guardanapo Um garçom francês Trouxe uma Coca-Cola Quente E ele trouxe Um guardanapo Um Uma folha De guardanapo Só pela zoeira Só pela zoeira Há alguns anos Na década de 80 1982 E 1980 Na época Os franceses De Paris Os parisienses Eles eram Muito Cusões Com estrangeiros Muito Cusões Agora Eu fui pra lá Em 2014 Meu amigo No mesmo esquema Vai militar Meu cavalo Foi embora E assim Eu fui super bem recebido Pelos franceses Do sul da França Pelo menos Eu não fui pra Paris É Assim Eu também tava sendo Apresentado Pelo meu amigo Lá e tal Mas eu Ninguém me respondeu Tipo em inglês Quando eu fiz uma pergunta Em francês Entendi Tipo você não é digno De falar meu idioma Rolava isso Em Paris Antigamente Lá e tal O que você está esperando Você está esperando O sheriff Ó Esse tipo de coisa Que aconteceu agora É uma coisa Que eu tava falando Que me faz pensar Que a Rockstar Diminuiu a velocidade Das animações De propósito O cara terminou De falar Eu comecei a entrar Na fazenda Daí ele ativou Um diálogo De como se eu Não tivesse andado Sabe Porque eu ainda Tava muito perto Só tava caminhando Parece que a estrutura Parece que a estrutura do jogo Não foi feita Pra essa velocidade Você quer falar Você quer falar Procure Bo Gray Como é As casas O homem não levanta A mão Mas Pode mover As linhas Ele ativou Ele ativou Ele ativou Ele ativou Ele ativou Meu pai Meu pai não Meu avô Era militar Ele foi trabalhar Na embaixada Foi muito Muito específico Dois anos E isso é uma possibilidade Para qualquer militar Brasileiro De Que seja oficial De alta patente Desculpe Senhor Coronel Sabe O engraçado Meu pai e meu avô Eles são brigadeiros Poxa Então Errei feio É Não ainda Mas Ele está Esperando Eu entendo Nós não temos muito Trabalho Aqui Tem um Falanx De misteriosos Mas estranhos Diferentes E o lugar O que você está fazendo Aqui Estou procurando Para trabalho Estou procurando Para algo Não se preocupe O seu segredo É seguro Com mim Que segredo Eu tenho um segredo De minha casa Você é segredo Normal? Desculpe Não O que é Eu não me importo Se você matou A gente E os braços Eu não Não quero matar Ninguém Eu amo Você sabe Quem? Penelope Mas é impossível A amor É complicado É complicado Ela é uma Braithwaite Eu sou Bo Gray Sonho de Tavish Gray Nepão de Lee Gray Eu sou O Sr. O avto Doce O Meio Nós Grais Sejam Sos 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 Amanhã. Se amanhã se torna bem. Bem, eu me desculpe por sua previsão. Você vai ajudar? Eu não quero se envolver. A ganga, parece que não se torna. Eu vou pagar. Eu tenho dinheiro. Nós grays, sempre temos dinheiro. Não tem o meu coração, mas dinheiro. Bem, nesse caso... Eu sei que ela gosta de se sentar no gasebo, no lado da terra de Braithwaite. Pegue-la essa letra e essa garota. Por favor. Eu cheguei a comentar com vocês que... Eu cheguei a comentar com vocês que muito provavelmente vai haver aquele tipo de crossplay que rolou com... Com Assassin's Creed Origins e o Final Fantasy XV, com o Red Dead Redemption 2 e o Odyssey. Não quer me lembrar. Não. Aí o Soft postou uma parada no Instagram deles. Espera aí que eu vou pausar aqui e vou tentar achar essa parada aí. Que, mano, entregou muito pra mim, cara. Deixa eu procurar. Otávio, você leu o comentário do Sony? Eu li. Eu ri aqui quieto. Faz tempo já que eu vi isso, mano. Eu tinha esquecido completamente, cara. É porque assim... Eles postaram essa imagem aqui. Eu acho que não vai dar pra vocês verem lá. Mas é uma foto da Cassandra com o Arthur Morgan. Tipo, desenhado e tal. Aí a legenda da foto diz assim. Parabéns Rockstar Games pelo lançamento do Red Dead Redemption 2. Marcou o... O coisa e colocou a hashtag. Não vemos a hora de chamar nosso cavalo de... Não, pera aí. É. Não vemos a hora de chamar nosso cavalo de fogos no Velho Oeste. É... Eu achei muito... Muito... Como é que eu posso dizer? Muito tendenciosa essa... Essa postagem. De... De... Principalmente de relacionar o cavalo com o Velho Oeste, etc. Podia rolar mesmo. Ia ser legal. O lance com o Final Fantasy XV foi bem massa. Uhum. Uhum. O Lamartinho tava quieto. Até agora. Invocado. Mas então, gente. Curiosidade histórica. O nome do doce Brigadeiro vem da patente militar. Não, ao contrário. Porque tinha um brigadeiro. Que esse era o doce favorito dele. Aí ele era famoso entre as mulheres. E as mulheres faziam esse doce pra entregar pra ele nos comícios. E ele tava... Aí o nome do doce virou brigadeiro? É. Porque assim como o brigadeiro, é um doce sem ovos. Quem pegou a referência, ele pegou a referência. Ai, meu Deus do céu. Olha o morado. Eu não sei se é pior o fato ou o sorrisinho que eu ouvi no seu rosto. Quando se falou dos ovos. Não, é porque é um trocadilho engraçado, vai. O cara, ele... Tinha uns boatos de que ele tinha tomado um tiro. E... Tinha sido lesionado, sabe? Olha, o... O morácido do Otávio acabou de atingir 14 na escala. Tirando sarro nada, Lamartinho. E o Ubisoft tem inveja do tanto que essa porra aqui vendeu, cara, no lançamento. No mínimo. No mínimo que eles precisam ter respeito. Mas e aí, Everton? Imagina se a Ubisoft faz um jogo com esses problemas de comando. A merda que dá. É. Um negócio com muita rola da Rockstar, não entendi. Jamais em um... Não, tipo, o resto... O resto das coisas, cara... É realmente muito bom. Dá pra ver o trabalho bem feito da Rockstar. Só que realmente, é isso que você falou. Se fosse a Ubisoft, mesmo que o jogo fosse bom lançando o Assassin's Creed com esses problemas de controle, velho... Vixi... O pessoal ia cair matando, e... Isso é uma coisa que eu não gosto nos fãs da Rockstar. Eles passam... É, Rockstar e Bethesda, né? É, exatamente o que eu ia falar. Nunca suportei as duas. A Bethesda teve que... Nossa, jogar cocô no bolso dos clientes deles pra os caras começarem a reclamar. E se passa, reclamaram porque não tem mod pra corrigir. Não, é. A galera tá reclamando porque é indefensável, tá ligado? Indefensível? Eu nunca lembro agora. Indefensável. Aí, eu tava achando que era indefensível. Então, eles só tão reclamando porque não tem como defender, cara. Não tem como. Nossa, o cavalo... Ao invés de entrar pelo portão, ele resolveu pular a cerca. Ele pulou a cerca pro gado, caiu em cima da cerca e quebrou ela. Porra, cavalo. Parece eu na vida. Como diria o famoso ditado... Mas é burro esse meu cavalo. É a Thaís esses dias. É, foi daí que surgiu o famoso parece que saiu do cu da vaca. Como assim? Isso aí é famoso? Por causa de roupa amassada, sabe? Minha mãe falava, parece que a vaca amascou. O famoso parece que saiu do cu da vaca. Nossa, famoso. Nunca te ouvi. Onde tem o que é? Ei, ei, eu estou ajustando as portas. Onde tem o que é? Onde tem o que é, não é? Eu leio sobre isso em um... Onde tem o que é, cara? Você se preocupa se eu toque as portas? Você é um turista? O que? Você acha que isso é Paris, França? Vá fora daqui! Bom dia, então. Nós não deixamos as pessoas caminhar por essa propriedade. Vá, eu estou levando a você. Se você voltar de novo, nós achamos que você é um grão. Isso não deve estar aqui. Vá, você não é um turista. Eu só estou tentando olhar para o lugar. oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Exatamente, isso é normal Isso daí eu já tinha ouvido Nunca ouvi Eu posso tacar uma machadinha na cara dele Meu Deus, eu não puxei a arma Ele atirou em mim Porra Sacanagem Tava tão legal Mas ele tinha te avisado que ia atirar em você Eu não vi ele falando Ele tava falando que ia me levar pra fora da propriedade Ele falou que se você voltar Mas eu não voltei Eu tava ali de boa Só que aí ele virou pra trás Você deu um passo pra ele de volta Ele olhou pra você Caralho, eu tô dentro do bagulho Obrigado, Anox É, por que que Caralho, velho Eu não pensei que eu tava longe Eu ia ter que cavalgar pra perto do bagulho de volta Eu andei um pouco de cavalo E tinha um monte de guarda O cara é stalker Tá bom Passe furtivamente pelos guardas Até a Penélope Penélope Gente, eu tô morrendo de tanta comida Socorro Tadinho Olha, eu vou ter que repetir a mesma piada White people problem Você já falou isso umas oito vezes Não mínimo Então, burguê safado White people problem É que teve motivo Jorge Bittar Obrigado aí por se inscrever Cara, seja muito bem-vindo Sei lá, se o Everton falasse isso daí Você não falava isso pra ele Vai Falaria sim Isso aí Arthur, tá no chão Na lama Não pega não Vai sujar tudo tua roupa aí Tua bolsa Tem maçã pra caralho aqui? Mas ele só pega as do chão Tem uma A caralhada de maçã No armário Ele pega onde? Aqui tá na lama Genial 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 Sim Não, não tem não Opa Passar por lá Não vejo ninguém por aqui Então, tô seguro Será que ela tá lá? Ela tá ali no bagulho dele Não tem guarda aqui também? Whatever Vamos nadar Chegar seguro Circus fear Penelope charmosa e a quadrilha de morte Meus parabéns Referência nota mil Não sabia que essa referência tinha nota agora não, pô Ah, porque essa é velha Essa é muito velha Sim, eu sei Deu certinho a minha energia ali Olá, tudo bem? Sim Você é Penelope Braithwaite? Sim, eu sou Eu tenho uma carta para você E... Um dono Um dono e um dono Mas nós nem nos conhecemos Bem, não é de mim É de... De Beau Oh, ele é tão... Estou estranho? Sim, ele é um pouco estranho Mas também é tão humano O resto da nossa família Estão ficando no âmbito Ou... Eu não sei Pessoas de cave, talvez Beau é diferente Mas se eles descobriram Eles matam ele E me enviar para morrer em algum lugar Como... Ohio Você já foi para Ohio, senhor? Não Bem, não tenho Mas o meu anjo tem uma fábrica ali Ele era meio que o pão branco Por conta de ter levado Mas agora eles toleram ele Porque ele é um vício Número As famílias são... São... Ou algo mais Você tem uma família? Sim, eles toleram ele Os olhos dela Mas eu, com as minhas ideias Em cima da minha estaciona Eles não conseguem Isso parece Bastante complicado Eu... Eu não sei Quanto o que dizer Não tem nada a dizer Mas eu espero que todos Fiquem Eu não Eu... Bem... Talvez um pouco Mas... Aqui Se você vê Beau de novo Você vai dar isso a ele? Claro Mas você não sabia? Como é que isso ia acontecer? Deixe a área sem serviço Tem um barquinho ali É meu Não, eu tava entregando uma cartinha Agora a mina já leva outra Pra eu entregar pro cara Daqui a pouco o cara pede Pra eu trazer mais uma pra ela Pô, aí fudeu Mas era bem previsível Fica quietinho na minha aqui Que porra foi essa? É porque, cara Os controles Bugam a minha mente, cara Eu prefiro nem tentar entender Por exemplo Por exemplo Num GTA Você pega um carro Aperta o triângulo Entra no carro E acelera Aperta o R2 Pra acelerar Aqui o R2 Faz aquilo ali Mas é um barco Não é uma porra De um carro É Mas no GTA Tá na mesma, cara Os controles confundem Se fosse um GTA Por exemplo Você pegava E apertava R2 Pra acelerar o barco aqui Sony Eu não sou burguês não, tá? O Otávio é burguês Ele tem tudo da Eraser Ele tem tudo da Eraser Que silêncio, hein? O silêncio Eu acho que o microfone do Otávio Bugou de novo Eu tô quieto mesmo Ah, tá Lamartine Te dizer que é mais ou menos Essa ideia mesmo É o X que eu tenho que ficar Apertando pra ele remar Que é um sistema Que a Rockstar A Rockstar um dia Vai tomar no cu Igual a Bethesda Vocês vão ver É porque eles Eles ainda tem todo o cuidado Pra fazer um jogo bom Tá ligado? Mas tem coisa que Porra Já tá mais do que na hora De consertar Tipo esse sistema Como que você corre no GTA? Esmagando o botão, velho É ridículo É ridículo Não É absurdo, velho Não, é assim É GTA 5 Mas você precisa Mas você precisa spam Spamear botão Como um hack and slash É bem isso Daí chega no PC Segura o shift E ele corre Pronto Tá ligado? Eles já sabem Como fazer o bagulho direito Mas não fazem Olá, Martini Olha, eu não chego A ir pra ser Mas tem vezes Que o metrô O metrô nem tanto Mas o ônibus Nossa, o ônibus É uma desgraça De vez em quando Ih, caralho Eu tenho que ler as paradas Porque minha prova é amanhã E eu tô aqui Vadiando a live É ultrapassado sim, Victor É o que eu disse Coisa que já devia ter mudado, cara Já ouviram falar em Leitura dinâmica? Leitura dinâmica Tem cheiro de merda Só funciona pra quem consegue Exatamente Hashtag Otávio Vadil Infelizmente, só muito As vezes por vontade Cara, o que é essa vagabunda Que toda vez que eu chego Nesse acampamento Ela vem Arthur? E eu nunca sei Quem é que tá falando comigo, cara Que raiva Arthur Nossa, eu vou clipar isso aqui Porque aconteceram duas coisas Tanto que eu falei Que vocês estavam dando risado Quanto o Arthur Que eu apertei o botão Pra descer do barco Encostado no cais E ele pulou na água Ele é gênio Tinha duas opções Ou ele descia pelo cais E andando sequinho Ou ele pulava Com as botas na água Esse é gênio, hein Tem o PS4 Com a melhor plataforma Pra pegar Switch ou PC Depende do que você gosta De jogar E eu pegaria PC Com certeza É brasileiro, cara É brasileiro, Evan O brasileiro não tem dinheiro Pra ficar brincando De Nintendo E ter três jogos Não, cara Ah, mas é que O brasileiro É o brasileiro, né Ele não precisa Ficar pagando Todos os jogos Entendeu? Mas parece Esse negócio De desbloqueio Do Switch Parece que a Nintendo Lançou uma atualização Do sistema Que tá bloqueando O desbloqueio Tá ligado? Tá impedindo Que o desbloqueio Funcione Olha, se tem uma Constante só Sobre a Nintendo É que a legião De fãs é tão grande Que eles sempre vão Descobrir um jeito De burlar o sistema Ah, isso é Olha, se tem Se tem duas empresas Que tem seus Hardwares mais Emulados É a Nintendo E a Sony Por que será? É porque ao contrário De você Ex-Drako O pessoal assume Que gosta da Sony E joga no emulador Tardinho do reverendo Tá malucaço Ok, eu vou Ficar com você Depois, então Eu não me importo Tá muito louco Será que o Dante Iia ficar bravo Comigo se eu roubasse O cavalo dele Esse cavalo aqui É forte, né Vai tomar no cu Cara, olha o tamanho Dessa porra aqui É um tanque de guerra Esse cavalo Vai ser sério, mano Olha o tamanho Dos outros Porto dele Bom basquete É, tem razão Esse cavalo Tá meio grande É só músculo Só bota o tamanho Dessa bunda aí Fazer um carinho nele Caraca Esses Esses Sai daí Arthur Se esse cavalo Me dá um coice Eu vou voar Lá no Red Dead Redemption 1 Olha Pior que A proporção Desse cavalo É a proporção Do cavalo De um cavaleiro Do apocalipse É, então Hoje tô passando Rapidinho aqui Só bando Dar o like Porque hoje Tem treino De basquete Boa live pra vocês Beijos Valeu, Renan Obrigado Eu já vou encerrar a live Também, cara Já tô quase Três horas Ao vivo aqui Ai, já sou Nove e meia da noite Ué, velho Eu vou ficar Até terminar de se dar Vai ser lá Cedinho Pelas cinco da manhã É, vou ficar assim Vou, vou sim É só doar Da próxima vez Nós vamos fazer um errand juntos Remindem-me de Que o domingo Eu não sei Que o domingo Eu não sei Tem uma semana Inteira De caixa preta E live Pra fazer Termina o caixa preta Logo Daqui a pouco Eu recebo É, amiga Não tem essa Termina o caixa preta Logo É um mês Inteiro De edição Olha Se eu me foda Por protelar Você também Tem que se foda Por protelar Mas eu não estou Protelando Porra Estou fazendo Outras coisas Qual o nome Disso mesmo Trabalhar Ah, tá Entendi Tomou na cara Ele tá Que matemática É Que matemática é essa 15% de bateria E falar em celular Você já pesquisou O Jack conserta Aquele lá Nem vou fazer isso Cara Sai cara E ninguém quer fazer Deixa assim Não tem nem motorizado O celular parou De vibrar Do nada Também Sério Sim Faz tempo já Eu falei lá No grupo Ele contou Isso Ele contou Porra, Everton Pois é Do nada Pior que foi Do nada mesmo Ele tava Em cima do balcão Da cozinha Eu cozinhando Aí eu percebi Que as notificações Estavam lá E eu não tinha Percebido elas E ele parou De vibrar Do nada Sozinho Tava nem mexendo Nele Bom Como eu falei É a aura negativa Que o Everton Tem naturalmente Em volta dele Só se for Mesmo Cavalo de arar terra Esse aí Tem que ser Tem que ser Forte Os caras Colocavam Um cavalo Só Ou vários Pra isso Eu acho Que tinham As duas opções Faz sentido Black unicorn Boa noite Tem uma missão Que o Arthur Diz que uma vez Tentou montar No cavalo Do Dutch E ele deu um coice Nele Faz sentido Peraí Como é que ele Sobreviveu A um coice Daquela coisa O que Não Eu acho Que ele não Teve sobrevivido Ao coice Sobrevive sim Coice não é letal Assim Que estranho Depende muito Depende de onde pega Depende de onde pega Ele é mais perigoso Porque pode cortar Por causa da ferradura Do cavalo E tal É Everton O especialista Tem coices Meu irmão tinha cavalo Cara Eu ia comprar pão Montado no cavalo dele Eu imagino essa cena E eu não consigo Levar ela a sério Era legal pra caralho Peraí Você morou No chão Da casa do irmão Por dois anos E ele tinha um cavalo Era esse mesmo irmão Só que era muito Das antigas Lá quando eu tinha Sei lá Doze anos de idade Onze É Everton Da roça Pior que não Mas O irmão sempre gostou Desse negócio De country Cowboy Não sei o que Naquela época Era super moda Tinha os clubes Country Era tipo os motoclubes Assim da vida Só que nego chegava De cavalo É Era tipo isso mesmo Que tosco A ideia dos caras Até que Não era ruim Era tipo Parecia o máximo Com isso aqui Possível Tinha altos eventos Assim e tal Era até que interessante Só que o estacionamento Ficava cheirando a merda Só que as músicas Eram muito ruins Aí era foda Aí é foda Ih caralho O Megas Ele tá Construindo Uma tradição De sempre Passar um clipe Pra mim Pra eu assistir Antes de terminar a live Deixa eu trocar Eu assisti o da live Passada É Você mesmo disse Que o da live Passada Era o Jimmy Dando X Draco Otávio O X Draco Esse é o momento Que você pode se sentir mal Por ter concordado Por que eu me sentiria mal? É a verdade Olha só Mas olha qual é Ah não Não É Exatamente É que se dá Exatamente Não E todos rimos O Everton do passado O Everton do futuro O Kate Megas Garoto do Pão Gente Vou nessa Boa noite pra vocês Bom restinho de domingo Amanhã tamo aí Com Assassin's Creed De volta Provavelmente amanhã Acabe a história Então é nóis Abraço gente Tchau Falou Falou Aí Everton Quando acabar a live Já fiz